Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje. Quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza da Natura e Artesã. Hoje eu vou trazer no vídeo o sorteio, né, a cesta feminina do mês de novembro. Quem me acompanha sabe que eu estou sorteando uma cesta por mês até o mês de dezembro, então falta só esta e mais uma para encerrar as cestas desse ano. Já peço que eu não for inscrito no meu canal que se inscreva, dê o seu joinha, ajuda a fazer o canal expandir, crescer e quanto mais você compartilha, mais o YouTube entrega para as pessoas assistirem, mais o YouTube expande para mais pessoas, ok? Então vamos lá, gente. Bom pessoal, a sexta desse mês é essa daqui, é feminina, ó, eu fiz com papel microondulado, com este lazo, olha que lindo, rosa mesclado com verde, branco, é, então o que que vai ter nessa cesta? É basicamente maquiagem, eu resolvi fazer essa cesta diferenciada, mês passado eu fiz masculina, esse mês eu fiz feminina, e assim eu fui alternando durante os meses. Então o que que tem aqui? Ó, tem um blur, gente, esse blur é maravilhoso, você passa no rosto, ele tira toda a oleosidade, tira esse brilho que nós temos, né, na pele, então eu recomendo muito, muito bom mesmo. Só ele custa R$ 65,90, eu não me recordo agora, mas é mais ou menos este o valor. É, o que mais temos aqui? Temos também, aqui, trio de sombra faces, que é esse daqui, então tem três tons aqui dentro, né, ó, olha só, um mais escuro, um prata e um terra, mais ou menos esse tom. Aqui também tem um batom aquarela, este batom aquarela é o vinho 517, se eu não me engano, gente, olha que lindo que ele é, olha o brilho, ele é metalizado, desses novos agora da aquarela, realmente tá muito bonito. Aqui também tem outro batom, que é aquele da faces, aquele que verde, que fica rosa, olha só, você passa ele na boca, ele fica rosa, ele é bem bonito. Aqui também tem uma base, matifique, show de bola essa base, gente, o FPS 15, ela tá, essa daqui é o tom médio 6, mas aí quem ganhar, gente, tiver um tom um pouco mais claro, é só misturar um pouquinho com o hidratante e passar na pele normal, que vai dar o resultado que você quer, tá bom? É uma dica de beleza, fiz o curso de maquiagem e essa foi uma das dicas que o rapaz nos passou. Aqui também vai ter um lápis daquele cajal, ó, da aquarela, ele é muito bom, gente, muito bom mesmo. E, por fim, mas não menos importante, vamos ter aqui nessa cesta a bolsa. A bolsa, essa bolsa, ela é dupla face, ó, a face dela aqui é com corações, mas aí, por dentro, ó, ela é lisa, tá vendo? Então, dá pra usar dos dois lados. Essa bolsa custa 100 reais, tá? Só essa bolsa custa 100 reais, então, assim, essa cesta total dela vai sair em torno de 320 alguma coisa, né? Então, assim, é um presente, um presentão. Eu vou estar sorteando agora, dia, acho que é dia 17, como é que é o sorteio? Quem compra a partir de 49,90 comigo, concorre, participa desses sorteios, que é uma cesta por mês. Já entreguei várias, já, é uma sensação muito legal as pessoas participarem, e assim, todo mundo gosta, né, gente, de ganhar, não é verdade? Porque, além de você estar comprando produtos da Natura, você está concorrendo a esses sorteios que traz cliente, chama atenção, e é isso que as pessoas querem, né? Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, quem gostou, deixe o seu like, até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau!